A Nete Mariosa, gerente de atendimento da Fundação Cristiano Varela. Bom dia, privilégio recebê-la aqui em nossa cidade. Fala pra gente um pouquinho do que você veio demonstrar aqui hoje. Bom dia, obrigada pela recepção. Hoje eu vim aqui apresentar o trabalho que é desenvolvido na Fundação Cristiano Varela, que tem tudo a ver com o evento que está acontecendo aqui hoje, que a gente está fazendo nessa união da Rede Básica de Saúde com o Hospital Neoncológico, que a gente precisa dessa parceria para a gente conseguir o sucesso no tratamento do câncer, que é tentar fazer com que a população se alerte em relação à prevenção, para buscar essa prevenção e assim também descobrindo algo relacionado ao câncer, procurar uma instituição para estar fazendo o tratamento. A parceria com as festas nasceu de onde? Nasceu de um evento, né, que a Thalita participou junto com o nosso diretor, com o Sérgio Dias Henriquez. Então, através desse encontro lá, a Thalita convidou o Sérgio para estar participando desse evento hoje. Mas como ele tinha compromisso da semana, ele pediu para estar aqui hoje representando ele. Anete, o câncer tem cura quando detectado precocemente. Qual é a maior dificuldade que encontramos hoje no combate ao câncer? É essa questão do acesso mesmo, porque hoje os pacientes, ele tem acesso restrito à prevenção. Então, por mais que a gente tenha campanhas do Estado, né, relacionadas ao SISCAM, com colo de útero, a mamografia, a população ainda tem dificuldade de ter acesso a outros exames. É igual aquele paciente que pode ter um diagnóstico de câncer do reto, do intestino. Ele tem dificuldade em fazer uma colonoscopia para estar fazendo, né, essa detecção precoce. Então, hoje, por isso é importante ter essa parceria com a Rede Básica de Saúde, para estar detectando esse câncer no estágio inicial, porque é onde tem a maior probabilidade de cura. Parabéns aí, um bom dia, bons trabalhos e volte sempre para São João, né, vamos indo. Obrigada, tá, eu que agradeço esse convite, de estar participando desse projeto. Quem dera, se todos os municípios, né, e fizessem esse encontro, esse evento, que vai trazer grandes resultados, né, no fluxo da oncologia. Obrigada. Eu falei aqui com a Ana Nete, Garbosa News, para você. Olá, pessoal, agora vai falar para você a Annelise, que é supervisora do Ambulatório de Radioterapia. Annelise, bom dia, especialmente, estamos felizes por recebê-la aqui. Fala para a gente um pouquinho do seu trabalho, o que pode ser feito e qual é a sua atuação no combate ao câncer, né? Bom, eu sou supervisora do Ambulatório de Radioterapia. Lá, a gente é responsável por todo o fluxo do paciente que inicia o tratamento de rádio. São pacientes que, após cirúrgica ou após quimioterapia, eles entram no nosso ambulatório para estar realizando o tratamento. Lá, nós somos um setor onde a gente tem o objetivo de tratar todos os pacientes, no menor tempo possível, com o melhor tratamento, oferecendo com a melhor qualidade que nós podemos oferecer dentro da instituição. Temos quatro aceleradores lineares, atendemos uma média de 280 municípios, e temos um público, hoje, dentro da radioterapia, de mais ou menos 200 pacientes por dia em tratamento. Se você tem um problema e quer passar por uma consulta, tem um departamento especial, né? Como que a pessoa deve fazer para ter acesso a essas informações? Sim, todo paciente pode entrar em contato com a Fundação Cristiano Varela. Nós temos um setor de primeira consulta, e ele passa todas as informações, a documentação que você deve levar para fazer o seu primeiro atendimento lá. Então, você pode estar procurando a sua atenção básica de saúde, pode estar ligando diretamente para o hospital, temos nossas redes sociais, temos o site que você pode entrar e se pesquisar, pode olhar o nosso telefone e pode entrar em contato com a gente. Qual é o site? www.fcv.org.br É para você aqui no Garbosa News.